Vamos lá, agora eu vou falar pra você disso aqui, ó, que você tá curioso pra saber, né? Shop Tour não tá se trazendo simplesmente pra uma loja de cortinas, essa aqui é a fábrica de cortinas William. Pode dar uma rodada, mostrar por aqui, Tarzan, olha só. São cortinas, inclusive tem cortinas de alto padrão que eles podem fazer sob encomenda pra você. E o mais interessante de tudo é que como a gente tá na fábrica, o preço é campeão. Você tem que passar aqui nesse final de semana pra sair ganhando. Vem aqui, Tarzan, que eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Vem aqui, vem aqui, ó. Dá uma olhada aqui nesse lado, ó. Ó o pessoal fabricando as cortinas aí, não falei? A gente tava na fábrica, ó, o pessoal produzindo as cortinas. Justamente sobre essa cortina que eu vou passar o preço, ó. Primeiro preço do dia, ó. Cortina de renda com forro, olha o forro tá aqui atrás, a cortina em renda. Tem o varão ali em cima, mais as argolas, tudo completa. 2,40 de altura por 2 metros de largura, na cor branca, 64,900. Viu só o preço, né? Essa aqui é campeã de vendas, que é a Olivia. Ela é toda em voal, tem o forro também. Tem esse detalhe aqui que é com bordado em inglês, olha só o bordado em inglês. Detalhe finíssimo, né? E o varão em cima de madeira, você tem 3 opções pra escolher. 1,70 de altura por 2 metros de largura, 89,900. Campeã de vendas essa aqui, hein? Essa aqui é uma cortina toda em renda, é a romântica de renda. Também completa, com o trilho lá em cima, vem a cortina, o chale, completíssima. 1,70 de altura por 2 metros de largura, 36,900. Aí você pergunta pra mim, eles também atendem revendedores? Eu tenho uma loja, eu quero revender. Atendem, vem aqui que eles têm planos especiais, inclusive, pra revendedores. Curtinas William, promoção vai até quinta-feira, no domingo eles abrem das 9 da manhã até às 5 da tarde, na Rua Amaro Guerra, número 755, na Chácara Santo Antônio. Meu Deus, onde fica isso? Atrás do Shopping Morumbi, não tem erro. Telefone 522-0081. A gente trouxe na fábrica e eu espero que não seja à toa, hein? Aproveita essa promoção.